Alô, bacara! E hoje é isso aqui, ó, painel do Monza, tá? Nós colocamos ele com contagiro, valeu, galera? Então foi colocado contagiro à parte, mas no painel, ele era um painel simples, era um painel assim, ó, certo? Nós tiramos esse painel e colocamos esse, ó. Falou, aí fez as lanterninhas tudo, pra ficar tudo azul, pra acender aqui, ó, no azulzinho e tal, né? No vermelhinho, desculpa, tá? É vermelho, mas pode fazer azul também. Falou, galera? É isso aí, um abraço!